Fala meu povo do Youtube, bom dia, bom dia Tamo aqui na Georgia Mãe, você aqui na Georgia Vem de boa Ai, credo Saí ontem de casa Saí ontem, ó que legal Esse busão aqui, era um ônibus escolar Ó, a chaminé, placa Solar, isso aí é um mororrom O cara fez aí, doideira, né Cortininha ali, ó Bluebird, você acha esses ônibus baratos Pra comprar, motorzão diesel Aí tem banheiro, tem tudo Ar-condicionado Aquecimento, legal Outra coisa interessante Os caras que vem trazer os cachorrinhos pra cagar Aqui, eu tenho a sacolinha pro cara catar A merda do cachorro, jogar na Lixeirinha ali Tava no banheiro ali Fazendo Três, quatro graus Mais ou menos, por aí Trinta e cinco Fahrenheit O nego velho tá aqui Todo sujo Fiz meu café Já arrumei minha cama Agora vamos Botar pra derreter, né Eu gosto de dormir aqui Porque daí eu já amanheço Já com aquela balança Já fora da Fora da jogada Tem uma balança bem aqui atrás Aqui, ó Aí amanheço já Com aquela balança ali Já Fora da Da jogada, né galera Vou comprar um martelinho Pra ter pneu Alguém quiser mandar um presente Pra mim aí Brasil Eu agradeço É Balança é ali, ó Tem que entrar por ali Aí eu entro aqui Madrugada Madrugada ela é fechada, né Madrugada ela é Ela é fechada Bom O negócio da carreta Aqui os caras falaram Não tá desalinhado De cerca Eu tô dando Com os pneus vazios Dizem que tem que Dar com cento e vinte Libro no pneu Tava com cento e cinco Agora já era, né Comeu torto Vai comer torto, né Não tem mais jeito Do cavalo Já regulei Pra cento e dez Também Tava Tava tudo Cento e cinco Só que no pneu De cento e dez Então coloquei O que o pneu tá pedindo, né Cento e dez Então coloquei Vamos ver aqui É Cento e dez Os da frente também Cento e dez Bom Eu tava falando Durmo aqui Por causa da balança Aí Mas por causa da balança E Eu Ah Eu não gosto Passar essa balança De dia Meu caminhão Ele Agora eu falei Pesado É Então eu tô com excesso Aqui, entendeu Vamos passar ali A chance dos caras Virem me encher o saco É grande Então melhor É Melhor eu passar Melhor eu passar Madrugada Que é fechado Que de dia Aô Galera Vazio já Descarregar ali Cheguei ali Uma correria Olha só Sujou o caminhão Tudo Já tava sujo Mas piorou Vai nevar Lá pro norte Não vou nem mexer Com lavar Os caras Bem pacientes Ali Não bater na carreta Nada Eu pedi Falei Por favor Não bate na carreta Geralmente se a gente Falar assim Os caras são São gente boa Agora eu vou acelerar Não sei pra onde é Que eu vou ainda Por enquanto Estou sem carga Aqui Porque Caminhão suja Significa A casa do cara É suja também Vocês concordam Comigo ou não Caminhão sujo Significa A casa do cara É suja Porque A primeira casa Do motorista É o caminhão Se o cara Não Se o cara Não mantém O caminhão Do cara Sem poeira Sem sujeira A casa do cara É uma porquice Também Desculpem aí Quem Quem não tem Cuidado Com a sua ferramenta De trabalho É porcão É O bichão Ele põe respeito Né É o State Estrupa State Estrupa Da Flórida Acelerou Estava atrás de mim Um tempão Rapaz Ele sai pra lá E esteve destruído E aí galera Vamos lá Vamos lá Quem sabe Olha essa carreta Que doideira Pensou Não dá pra carregar nada Olha lá atrás Essa aí quebra tudo Imagina pôr peso ali atrás Ela quebra Vamos ver Vamos ver se ela Geralmente o pessoal De posto Assim São bem Ignorantão Vamos ver Às vezes Eles fazem A cortesia De trocar Né Quem sabe Né Às vezes Às vezes Fala que eu deixei O caminhão Quando eu viajei De avião Pra casa Tive que ir lá Resolver uns problemas Vamos ver Vamos ver Se eu consigo Aí galera Quem não chora Não mama Chora número 5 4 7 5 Aí a gente coloca O código ali 7773 Acho que é isso aqui É só lavar o couro E acelerar né Meus amigos Eu sei que vocês estão esperando Que eu faça A ridicularidade Em frente do espelho Mas aqui não rapaz Aqui acaba macho E acaba sério Fala meu povo Bom dia Bora fazer o café Pra dar uma Franchada no estrombo Esses cafés é brabo A maquininha aqui vai Mistura Já passa aqui Aí você vem aqui Pra expulsar Tá bagunçado Meu Deus Vai colocar um açúcar Põe creme E sei lá O que você quiser colocar Tem uma maquininha Também Pra você fazer Hot chocolate Como é que chama Caramba Chocolate quente Máquina de gelo Papai Tinha uma maquininha De colocar creme Menos coisas Ah tá aqui Eu não uso Eu não Eu não Eu não venho Nesse posto aqui Geralmente Eu vou No Petro E não compro Café também Imposto É raro Eu comprar Café imposto Tô comprando Porque Tô com preguiça De fazer Tá doido Rapaz Tá um frio Tá um frio Olha o cara ali Vai lavar os parabris Tá lavando o caminhão Tá lavando o tapete Ó Meu Deus Tá doido Aí o cara Vai usar o escudinho Pra poder Pra poder Lavar o parabris Tá cheio de graça E óleo É pra acabar Né Tá doido Ó o nego Parece que tá carregado Com o tanque Ele tá doido Eu vou tirar até uma foto aqui Ai 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 Não dormi aqui Eu dormi lá atrás Só parei Pra poder ir no banheiro Pegar um café Povo do Youtube Bom dia Boa tarde Então galera Vim carregar na madeireira Aqui Essas madeiras Vêm de outro país Dentro de containers Descarregam Colocam debaixo Dos galpão lá E repassam né É Tô do lado Num ferro velho Sunshine Recycling LLC Aqui na Carolina Do Sul Cara Os caras são gigantes Eles fazem reciclagem De metal Alumínio Cobre Isso aqui É a mina do dinheiro Isso aqui ó É mexer com reciclagem Porém pra entrar É a máfia Mas olha só o tamanho Do pátio dos caras Os caras tem aqui na frente ó Você pode vir Tirar a peça Que você quiser E E vai ali Paga né É lá pro outro lado Lá tem a parte Eles separam o metal Lá ó Tem as máquinas Trabalhando É Pra lá Tem mais lugar Pra você Tirar a peça Se você quiser Você entra aí Tira a peça Sozinho Vários Marcas de carro É tudo separado Uma marca da outra Cara É legal Eu adoro ferro velho É uma coisa fascinante Você vai nos ferro velhos E cada carro top Jogado fora Aqui sim É jogado fora Entendeu Quer dizer Jogado fora É lá né Lá na parte De recicla Aqui É carro Pra tirar peça Entendeu Não é jogado fora Aqui é pra tirar peça Os caras vêm Vendem o teu carro Que você não quer mais Os caras colocam ali E revendem as peças Até chegar num ponto Que vai pra lá Daí lá vira lixo Que não é lixo também Que vai pra reciclagem De metal É vendido Então nada aqui Vira lixo Os caras falam assim Olha esse aqui Tá no lixo Jogaram fora Aqui nada joga fora É incrível O poder desse país Aqui nada vai pro lixo Nada É tudo reciclado Doideira Beleza Eita porra Freio não tem mais Não Freio nada Suspensão dianteira Já era Fala povo Olha o servicinho Olha o servicinho Da lona Ó Final de ano aí Se alguém quiser me contratar Pra embrulhar presente Aí Pode me chamar no privado Ih Tá doido Tá doido Da cabeça Top né Bom Limpar os pés aqui Limpar o tapete Limpar tudo E vamos acerelar Galera Presta atenção Nessa Nesse negócio Nas câmeras aí Vou dar um tchauzinho Pra eles aí Essa câmera aí Ela consegue ver Dentro do caminhão É só pra caminhão Não é pra carro É só pra caminhão Ela Avisa o policial Aí na frente Que o caminhoneiro Tá com o celular na mão E o policial Para o caminhoneiro Sabe a velocidade Certinha A hora que tá com o telefone Na mão E tudo Carolina do Norte Tá usando esse sistema Aí em vários outros estados Mas o que eu sei É aqui né Tá esperto E os caminhoneiros Que trabalham aqui Nos Estados Unidos Que a rota 95 Ó A rota 85 Ó Rota que cruza o estado aqui Os caras tão ligeiros Aí ó Grande dinheiro Aí Bom dia Mostrar pra vocês Uma cagadinha Que aconteceu ontem Vou deixar uma foto Lá no YouTube Pra vocês verem O tamanho do buraco Mas pensa no buraco Tá tranquilo Aqui eu roubo um pouco Ó Já liguei pro carro Pra fazer o outro caminho Acontece né Fazer o que Agora vamos Vamos tentar carregar Ainda Vamos lá Eee Que ruim do buraco Olha que leite Cheiro E aí galera Carregadinho aqui já Pra sair Sábado Vou lá arrumar Tentar arrumar o para-choque Só pra não ficar batendo Ali só E Vou botar pra derreter A luz tá carregando ali Tá vindo uma nevasca Aí cara Sábado e domingo Vamos sair sábado de manhã Eeey Levou aí a regra de bumper Vou apoiar a regra de bumper Isso aí Leirando Cansado galera Cansado Entreguei o cedo lá Aí esse para-choque Batiu o para-choque Me deixou Me deixou Trista né Porra Puto de um buraco lá Falando isso tem que ligar Não segura agora Vamos lá Vamos que vamos Aí galera Preparando O tratorzinho aqui Pra tirar a neva Da Entrada da casa Ali Já funcionei Tudo belezinho Esse aqui é o Start elétrico Se liga aqui Nesse coisinha aqui Ele Ele funciona Você aperta aqui Ele Tem um motorzinho De arranque 110 volts Aqui E tem pra puxar também Tá no grau Ligadinho Tem que ficar gasolina Caravazona tá aqui Só de boa Cantinho O cantinho Que tá aqui Só Esperando o verão chegar E o palão Tá ali fora Vai ganhar a primeira Levasca Debaixo da capa ali Você tá doido Essa aqui Não fica pra fora não O palão Não dá nada Isso aqui Não pode Vou tomar um banho Agora que eu tô Sem dormir Vamos pra dentro Daniel Aí salta Isso aqui é pra derreter A neve Solta Ele tem Não Não Vai sujar não Tem um negócio Esverdeado É um produto That's not You cannot It has chemicals In Tem um químico Tem um químico Tem um químico Tem um químico É tão grande Que eu não posso even Ficar Vamos lá Vamos lá Vá dentro Eu só Tive Cabeçando Tiro aqui Botinho aqui Lá de fora Pega o meu Ponto Vai Vai Seu cabeça Eu voltei Pega minhas coisas no carro Aqui os dogs Pegar minha mala Isso aí Vamos lá Galera do YouTube Olha quem tá carregado Isso aí galera Finalizando esse vídeo Pra vocês Vou editar ele agora Vou soltar Tô na caminhonete Que eu fui tirar o escapamento dela Colocar o escape direto Agora eu vou no mercado Fazer minha compra Porque amanhã cedo Eu tô saindo E Tô saindo amanhã cedo De viagem Tem que fazer minha comprinha Né Aí nem galera Ficou barulhento Rapaz Bora lá No escape dela Tá doido Você tá doido Alegria de pobre É o escape direto Travou o vídeo Será que aconteceu Mas é isso aí Nega velha Escape direto Nossa Olha só o sol Vou no mercado Agora Que eu abastecer Essa caminhonete também Fazer compra primeiro Agora eu abasteci ela Beleza povo Amanhã a gente sai vazado Vai nevar um pé Um pé de neve aqui Tá doido Ó Frio motor Tá doido É massa demais Ó Cê tá doido Essa porca Tá viva Tá viva Tá viva Tá viva Ó Cê tá doido É isso aí Olha Buraqueiro Valeu povo Tudo de bom Tá viva Tá viva Tá viva